Vamos rever um pouquinho sobre o que nós já lemos na aula passada. O que disse Tazan quando viu seis elefantes subindo a colina? O cenário que o nosso capítulo começa é justamente um cenário muito quente. E o livro relata o seguinte. Fazia um calor infernal em Maasai Mara. A sombra de um gigantesco baobá, o comissário gordão abanava-se com as orelhas e ter bandeira com a cauda. Tentavam se refrescar. A diferença de temperatura entre o ar próximo ao solo e logo acima provocava miragens. O elefante julgou ver um grande lago ao longe, mas ele sabia que não havia lago. Depois notou um ponto cinza aos poucos aumentando. E ele percebeu diversos outros pontinhos, muito menores, em volta do maior. Quando os pontos ficaram suficientemente grandes, ele entendeu o que estava acontecendo. Era o Sargento Geórgios e os suricatos. Então aí nós temos o baobá, que é uma árvore típica da região onde a história se passa. E a miragem, devido justamente à temperatura do solo e à temperatura do ar que está longe do solo, é possível-se então ele perceber miragens ou ele pensar que é alguma coisa. E quando esse objeto se aproxima, na verdade trata-se de outro, como foi o exemplo aí. Ao longe ele pensou que era um lago, mas ele sabia que não tinha lago naquele local. E quando se aproximou, logo ele percebeu que na verdade eram o Sargento Geórgios e os suricatos. Geórgios chegava com algumas novidades, vamos ver. Que eles enquadraram dois meliantes ao chegarem na estação ferroviária, que tinha um agente turístico em Gorbone, que havia dito que eram dois elefantes. O suricato A viu quem era, e logo que ele falou que o suricato A viu quem era, logo ele pediu, soldado, vá fazer um retrato falado. Na verdade o suricato A resistiu um pouquinho, porém ele acabou indo fazer. Então ele procurou o Macaco Simão para poder fazer esse retrato falado. É o que vi do criminoso chefe, o rabo. O retrato está uma beleza, esse Simão é um artista, o rabo é igualzinho ao do cartaz. E foi isso que ele havia visto. O fato dele ter apenas feito o retrato falado do rabo, enfureceu. Afinal não dá para reconhecer um elefante através de um rabo. Então o gordão ficou muito chateado, com muita raiva pelo fato de ele ter perdido o tempo dele com aquilo. Se bem que o suricato A tinha tentado falar, que ele só tinha visto o rabo. Ideias que o tamanduá bandeira tirou diante disso. Diante de tudo que tinha acontecido, ele chegou a essas conclusões. Elaine deve estar no Quênia, ou em um país vizinho. Apenas dois raptores foram até Botsuana, com a clara intenção de nos despistar. Tenho quase certeza de que apenas esses dois estiverem em Burundi, Ruanda e Sudão, enquanto os outros ficaram vigiando Elaine. Ou seja, Elaine nunca saiu da região. Eles ficaram rodando para lá e para cá, e apenas dois elefantes estavam distribuindo essas pistas, para poder despistar o comissário Gordão, o suricato e também o tamanduá bandeira. Considerando as pegadas observadas no local do crime, eles são mais que dois. Devemos procurar todas as manadas de elefantes, em busca daquela na qual estiverem faltando alguns componentes. É possível que ela também esteja sem matriarca. Assim que conseguirmos a manada dos criminosos, vamos ver se conseguimos suas fotos. Ou seja, se está faltando alguns meliantes dentro da manada, ou seja, alguns elefantes dentro de uma determinada manada, e que essa manada tenha acabado de perder sua matriarca, é possível que esses elefantes sejam justamente os criminosos. Diante disso, o comissário Gordão mandou, Soldados, visitem todas as manadas e verifiquem qual delas estão sem matriarca. Eu e T. Bandeiro vasculharemos a Saimara. E a ordem foi seguida. Em resumo, o que aconteceu? As pegadas indicavam que eram mais de um elefante. Elayne não ficou sozinha, isso quer dizer que eles são mais de dois, pois o suricato viu dois elefantes. Nós já sabemos que eles estavam sem matriarcas. E Gordão, que resolve procurar a matriarca de todas as manadas para saber quem são os sequestradores. Uma testemunha Uma testemunha no meio da mata de Maasai Mara, havia visto os elefantes passarem. E era nada mais nada menos que Tarzan. Tarzan chega a pensar que eles poderiam estar disfarçados de girafa. E tem um vocabulário muito limitado. Min Tarzan. Eles, elefantes. Bom, os elefantes que o Tarzan viu, pode ter sido o sequestrador de Elayne. Afinal, ele havia visto passar por ele alguns sequestradores. O elefante, visto na biblioteca, estava disfarçado com óculos verdes. Os dois elefantes que Tarzan viu depois, foram os que estavam espalhando as pistas. Ou seja, passaram-se três elefantes e logo em seguida, passou mais dois elefantes que estavam disfarçados e de óculos verdes. E eles, provavelmente, estavam indo para Tanzânia, que é exatamente do local ao lado do Quênia. Isso comprova o que o Tamanduá Bandeira havia deduzido. Eles não tinham ido muito longe. Os elefantes devem estar além da colina de Shita, companheira e amiga de Tarzan. Bom, como nós podemos ver, eles passaram por vários lugares. Eles saíram do Quênia, foram para Ruanda, Burandi, depois foram para o Sudã, Botsuana e depois descobriram que eles estavam na Tanzânia. Certo? Resumindo, fizeram tudo isso para saber que logo depois que ele estava bem ali ao lado do Quênia. Como se esconde um elefante em uma plantação de moranguinhos? Bom, isso é muito fácil. Basta pintar as unhas dele de vermelho. Era exatamente assim que os elefantes passaram no meio da mata, fantasiados de uma plantação de moranguinhos. A manifestação das formigas continuava a acontecer. Elas faziam exigências e com cartazes gritavam e eram vistas em rádio, televisão. Melhore sua pele, melhore sua face, comendo o agrião, o almeirão e alface. Salve os animais, só coma vegetais. Insista na saúde, talvez já abalada. Mude de atitude com um prato de salada. Nós já sabemos que é a intenção das formigas, não é? Que era justamente evitar que o tamanduá-bandeira se alimentasse de formigas na África. Então, resolveram fazer nada mais nada menos do que uma receita de bolo de formigueiro. E é claro que o tamanduá-bandeira, escutando tudo o que elas estavam falando, resolveu experimentar. Bom, uma plantação de moranguinhos surgiu bem ao lado da delegacia, que é estranho, não tem moranguinhos ao lado da delegacia. Na verdade, quem estava lá era Trombeta, completamente disfarçado. Tchau. Tchau. Tchau.